Que coisa boa que a sexta-feira chegou, muito bom dia pra você que nos acompanha ao vivo Pelo 6 Horas Notícias da sua TV em Tempo, SBT Amazonas, sexta-feira 30 de agosto de 2019 A gente já tá no ar com muita informação pra você Hoje é claro, tem café da manhã, do Morada Café, tem também fotos dos meus telespectadores Ontem foi uma chuva de fotos, viu? Gostei muito de ontem Hoje a gente vai esperar também você de vários bairros de Manaus, de várias cidades do interior do Amazonas Ligadinho com a gente, nessa sexta-feira eu já começo com os destaques de hoje Tudo que foi notícia na madrugada e nas primeiras horas da manhã, roda aí Homem é preso, suspeito de estuprar a enteada de 12 anos de idade O crime foi na zona sul de Manaus, é o terceiro registro de ocorrência desse tipo em apenas 3 dias A adolescente também relatou à polícia que já estava sendo submetida a exploração sexual desde os 8 anos de idade Além de fazer o uso de drogas Dois irmãos são baleados e um deles morre em assalto no Jorge Teixeira O criminoso ainda levou quantia em dinheiro da casa das vítimas O criminoso chegou aqui pela rua Amor Crescido e foi até essa casa de número 24 Lá dentro estavam os dois irmãos Ele bateu na porta e pediu para ser atendido Quando foi atendido na porta, ele já anunciou o assalto Julgamento do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero, que atirou e matou o advogado Wilson de Lima Justo em 2017 é antecipado Em Presidente Figueiredo, manifestantes fecham mais uma vez a BR-174 para pedir melhorias na cidade e condições de trabalho Uma outra reivindicação vindo dos funcionários públicos é um decreto que foi publicado no dia 31 de dezembro em que o prefeito proíbe o pagamento de horas extras e adicionais noturnos Começam a ser montados os espaços ao lado da rodoviária de Manaus para acolher imigrantes venezuelanos A construção vai funcionar como um sistema de albergamento Aqui no local, os venezuelanos só vão poder dormir A área em que eles podem comer, tomar banho e guardar os pertences fica deste outro lado, no posto da Operação Acolhida E amanhã termina o Festival Folclórico do Amazonas A gente mostra as atrações pra você E a gente mostra muito mais pra você nessa sexta-feira aqui no 6 Horas Notícias Eu já começo prestando um serviço aos motoristas Pessoal que passa lá pela Avenida Brasil, na Compensa, pra ir pra escola, pra ir pro trabalho Aí você vê imagens ao vivo da Avenida Brasil, no bairro Compensa Bem próximo ali à sede do governo, não é isso produção? Na zona oeste da capital, trânsito tranquilo, né? Nesse momento ainda tá cedinho Olha gente, sexta-feira normalmente o trânsito, não sei se vocês perceberam, mas fica mais complicado aqui na cidade, né? Mas esse horário cedinho é a hora de sair de casa pra evitar aí os congestionamentos Daqui a pouco eu trago mais imagens aí pra vocês de trânsito em várias partes aqui da nossa capital Fica ligado aí Manaus é a sétima cidade mais populosa do país São dados do IBGE aí que revelam que mais de 2 milhões de pessoas vivem hoje aqui na capital do Amazonas E a gente ainda conta também com os imigrantes, né? Os venezuelanos, os haitianos Claro que com toda essa gente, alguns serviços básicos como o transporte coletivo, por exemplo Que já não é tão bom, começam a ficar ainda mais limitados Vamos ver na reportagem É só dar uma olhada nas ruas, faixas de pedestres e no trânsito de Manaus Para ver que o fluxo de pessoas aumentou Segundo o IBGE, o crescimento da população em Manaus se dá pelas 40 mil crianças Que nascem todos os anos E de pessoas que escolhem Manaus para morar Como os imigrantes, por exemplo A migração certamente que é um dos fatores que colabora E essa migração que está ocorrendo no momento Tanto no estado de Roraima quanto no estado do Amazonas E em outros estados vizinhos à fronteira com a Venezuela Também está sendo considerada É possível ver haitianos e venezuelanos em frente à rodoviária, em abrigos Ou trabalhando para sustentar a família Claro que com toda essa gente Alguns serviços básicos, como o transporte coletivo, por exemplo Começam a ficar mais limitados Mas não é só isso não Há necessidade de investimento em transporte, em moradias, em emprego Então nós temos uma taxa de 1,6% no estado E temos uma taxa robusta na capital E é uma população grande Além de Manaus, outros três municípios do Amazonas Apresentaram crescimento populacional Manaquiri cresceu 3,1% Santo Isabel do Rio Negro aumentou a população em 2,9% E Juruá apresentou um índice de crescimento de 2,8% A gente está de volta Olha, eu falei agora há pouco sobre a questão do transporte coletivo Que já não é tão bom aqui na nossa capital Nosso telespectador mandou no WhatsApp aqui do 6 Horas Notícias A imagem de um ônibus Bota pra mim aí, produção, pra gente mostrar as condições aí naquele dia do temporal Olha a situação As pessoas dentro do ônibus e a goteira caindo aí dentro O pessoal teve que se aglomerar aí no cantinho do ônibus Pra poder seguir viagem Pra não chegar aí no trabalho, na escola Todo molhado, todo encharcado Você já pensou? Você pegar um ônibus e tá chovendo dentro do ônibus, né? O que é aquilo ali? Produção? Teto solar dentro do ônibus? Não, é a goteira, né? Tá, a goteira tá caindo aí naquele dia da forte chuva Aí o povo tá todo aglomerado ali atrás, ó, tá vendo? Esse ônibus é da empresa global, né? Os empresários que reclamam tanto que não tem condições de ficar aqui em Manaus Mas olha as condições que eles dão aí no transporte coletivo Pra nossa população Nosso WhatsApp tá aí na tela Muito obrigada aí ao nosso telespectador Que mandou essa denúncia, essa imagem aí desse coletivo Pra gente naquele dia Foi na quarta-feira, né? Quando caiu o forte temporal aqui na nossa capital 993276649 Você pode mandar sua denúncia pra gente Sua sugestão de reportagem Imagens aí de qualquer canto da cidade Que a gente mostra aqui Manda seu nome também Que a gente vai comentar aqui Olha só, gente A gente falou da imigração também Além do transporte coletivo A questão da imigração que aumenta O crescimento populacional aqui na nossa capital E já começaram aí A ser montados os espaços ao lado da rodoviária de Manaus A gente mostrou a operação Que retirou essas pessoas Que estavam vivendo em condições subhumanas Ali nos arredores da rodoviária, né? Agora são montados esses espaços Pra acolher os imigrantes venezuelanos A Samara Maciel foi lá conferir de perto Vamos ver Doze tendas serão montadas ao lado da rodoviária de Manaus As estruturas são destinadas para famílias Que fazem parte do grupo prioritário E para imigrantes solteiros Venezuelanos que ainda permanecem do outro lado Devem desocupar a área até sexta-feira A construção vai funcionar como um sistema de albergamento Aqui no local, os venezuelanos só vão poder dormir A área em que eles podem comer, tomar banho e guardar os pertences Fica deste outro lado, no posto da operação acolhida Depois que terminar aqui, a gente vai partir para o próximo Então eles vão ter que sair dali para eu poder limpar Preparar, medir e a gente fazer a construção dos dois últimos blocos O posto de acolhida vai funcionar por tempo indeterminado O local é dividido em diferentes áreas Há um espaço para guarda-volumes, para lavagem de roupas e calçados E até refeitório Toda a alimentação dos imigrantes será mantida por voluntários Doações são recebidas no salão do posto de acolhida Que fica ao lado da rodoviária Afim de evitar aglomerações de veículos nas vias Esses abrigos aí, essa estrutura foi montada Para acolher aqueles venezuelanos que não querem ir para os abrigos Aquelas famílias que se recusam a ir para os abrigos Os abrigos que foram oferecidos pela prefeitura de Manaus Mas pelo menos eles saíram daquelas barracas Olha só gente, as condições em que essas pessoas estavam vivendo Ali nos arredores da rodoviária Condições de fato sub-humanas, infelizmente Então é isso A gente vai para o presidente Figueiredo agora A gente mostrou aí várias vezes durante essa semana O fechamento da BR E mais uma vez isso voltou a acontecer As pessoas estão pedindo por lá melhorias na cidade E condições de trabalho Bora com o Jackson Salvaterra Que vai trazer as informações para a gente Lá de presidente Figueiredo A concentração começou logo cedo em um dos pontos centrais da cidade A Praça das Torres Eram funcionários públicos reivindicando melhores condições de trabalho E o fim das retaliações por parte dos secretários municipais Infelizmente nós estamos diante de uma administração Que se nega a ouvir o servidor, se nega a atender a casa E quando tem alguma resposta é para tirar o direito O protesto passou pelas principais avenidas de presidente Figueiredo O objetivo foi chamar a atenção do poder público para o abandono da cidade Lá no nosso bairro Galo da Serra Como sempre já estamos há semanas Não há meses que falta água Fora o semeamento básico E está péssimo, mano Estamos lá os moradores sem água Estamos carregando água Para cima e para baixo e nada é resolvido Porque só é promessas, promessas Todo o tempo promessas E eles não cumprem Muitos mototaxes sendo prejudicados Porque não tem dinheiro na cidade, dinheiro some daqui E aqui só vai haver de eliminar, eliminar, eliminar Tem que parar com esse negócio aqui E fazer um trabalho decente para todo mundo A BR-174 foi fechada por aproximadamente meia hora Logo uma fila de veículos se formou nos dois sentidos Quem chegava do trabalho foi pego de surpresa Eu não esperava isso, né? Já tinha visto alguns comentários, né? Mas eu não esperava que ia ser hoje Nem acontecer isso, né? Principalmente hoje na hora do ir para casa Uma outra reivindicação vindo dos funcionários públicos É um decreto que foi publicado no dia 31 de dezembro Em que o prefeito proíbe o pagamento de horas extras E adicionais noturnos Os mais prejudicados são os funcionários da guarda municipal E que prestam serviços de saúde Uma vez que nossos vencimentos vinham sendo pagos há mais de 15 anos De uma forma que hoje o prefeito decide efetuar esses cortes Quer dizer que na hora de cortar, né? Ele acha as leis Então por que ele não cumpre a lei 13.022 Que dá direito às guardas municipais Direitos e deveres Os manifestantes foram até a prefeitura E dentro do prédio pediram a saída do prefeito Romero Mendonça E do vice Mário Abraão Nossa equipe tentou contato com os representantes da prefeitura Mas não fomos atendidos Olha, nesse primeiro bloco a gente mostrou aí várias situações O ônibus que não funciona aqui na capital Chove dentro do ônibus Os imigrantes que estão nessa situação deplorável Aqui na nossa capital E essa situação aí no interior, né? As pessoas totalmente desassistidas Pedindo aí, protestando Como mostra o Jackson Salvaterra Em presidente Figueiredo Por melhores condições de vida Por melhores condições de trabalho Portanto a gente chama a atenção do poder público aí Que tem obrigação de dar assistência a essas pessoas Olha como é que ficou a BR, né? A gente sabe, é claro, que isso prejudica aí o trânsito Mas eles têm o livre direito de protestar aí Por melhores condições de vida A gente paga nossos impostos em dia e a gente precisa de uma resposta do poder público A gente vai falar das queimadas Um assunto que repercutiu essa semana Não só no Brasil, mas no mundo inteiro Os militares do exército brasileiro têm se esforçado No combate a essas queimadas na floresta amazônica Você vai entender como é feito o trabalho desses homens Para combater o problema Vamos ver Aviões sobrevoam áreas de queimada e despejam água Com produtos retardantes para conter as chamas Os focos de incêndio estão concentrados nas regiões sul do Amazonas E noroeste de Rondônia Roraima é o único estado que ainda não registra queimadas Por conta do período tardio de chuvas 1.135 militares das forças armadas Estão envolvidos nas ações de combate às queimadas na Amazônia Só no último mês de agosto Foram contabilizados até o dia 27 Mais de 27 mil focos de incêndios na floresta Superando a média dos últimos 21 anos Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE Que aponta que esse número não passava de 22 mil Desde o ano de 2010 Em sobrevoos, os militares identificam vários pontos de queimada artesanal Que fazem parte da tradição de povos ribeirinhos Nessas áreas, o monitoramento também é realizado Para evitar o alastramento de chamas São áreas em que o fogo progride muito rápido De difícil acesso E no cômpito geral vai aparecer uma grande área queimada naquele ano Então as áreas que aparecem como queimadas São bem maiores que as áreas desmatadas a cada ano Organizações não governamentais ajudam no combate ao desmatamento Ao lado de governos estaduais de quatro estados O objetivo do exército é manter o monitoramento de forma continuada A fim de evitar o surgimento de novas queimadas Tomara que esse trabalho de fato dê certo Para acabar com esse problema aqui na nossa Amazônia Eu vou com mais crimes ambientais Que ocorreram não só aqui na capital Mas também no interior do estado Bota a Cheia Evna Nascimento ao vivo Para mim aqui na tela dos 6 horas Muito bom dia para você, Cheia Bom dia Mariana, bom dia para você que acompanha 6 horas de notícias Infelizmente Mariana, mais notícias de crime ambiental Porque lá em Coari a polícia deflagou uma operação Para fiscalizar as carnes ilegais que estavam sendo vendidas no mercado municipal Só que além das carnes ilegais Eles também encontraram animais silvestres Quelônios, aves e carne De perarucu sendo vendidas de forma irregular Ao todo, três pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia do município Onde responderão por crime ambiental Já aqui na capital, um caminhão baú foi apreendido com 2 mil quilos de carvão vegetal Sem a documentação de origem florestal O condutor do veículo foi detido e encaminhado à delegacia ambiental de da capital Onde responderá também por crime ambiental A polícia orienta que as pessoas que fazem esse transporte de carvão vegetal Prestem atenção na documentação Para que possa ser feita de forma regular E não seja apreendido todo o material e traga um prejuízo para os vendedores Mariana, volto com você aí no estúdio Obrigada, Cheira Daqui a pouco eu volto contigo para mais informações Olha, essa semana a nossa produção recebeu uma denúncia anônima Contra a empresa Royal Max do Brasil Lá do Distrito Industrial de Manaus Segundo o denunciante, essa empresa aí recebe o desconto do ICMS De outros tipos de impostos do governo O problema é que ela não se enquadra nos requisitos para receber esses incentivos Vamos ver como é que isso está acontecendo Quem foi conferir foi o repórter Juliano Couto Bota na tela De acordo com o decreto número 29.264 de 26 de 10 de 2009 A Cplankt é quem concede o benefício de isenção do ICMS por meio de processo E um dos requisitos é que a empresa beneficiada tenha a certificação ISO 9001 Em consulta ao Inmetro, a empresa Royal Max do Brasil não possui a certificação Ao ser questionada quanto ao não preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício A Cplankt não quis conceder entrevista, apesar de várias tentativas Mas enviou uma nota Alegando que a empresa recebe os incentivos de acordo com a lei A mesma que prevê a necessidade da ISO A nota diz ainda que a empresa está em processo de inspeção Para verificar a conformidade de acordo com a legislação A Cplankt se omitiu ainda em informar se a empresa atende o requisito da ISO 9001 Técnicos da Secretaria de Fazenda e o Conselho de Contabilidade Que acompanham o andamento dessas certificações Estão reunidos em um simpósio para discutir o assunto Para receber o desconto do ICMS ou outro benefício A empresa precisa estar em dia com as certificações A 9 mil para a qualidade e a 14 mil a ambiental Se por um acaso ela receber algum benefício sem essas certificações Essa situação pode ser considerada ilegal Porque uma empresa que precisa, para ela ter o benefício legal da lei Ela precisa cumprir os requisitos Ela precisa estar certificada Principalmente na parte social da geração de empregos E principalmente na preservação do meio ambiente Ao ser questionada, a Secretaria de Fazenda Também se pronunciou por meio de nota Dizendo que não adota qualquer procedimento Que possa causar dano ao erário público E que não divulga qualquer informação sobre os investigados Neste documento do Diário Oficial A Secretaria de Fazenda concedeu incentivos fiscais à empresa A empresa, inclusive, foi beneficiada de janeiro a dezembro do ano de 2018 E continua sendo beneficiada até hoje Pois não há publicação que informe a suspensão do benefício Ainda de acordo com as informações nos registros da Secretaria de Fazenda A empresa aparece com débitos administrativos Nós procuramos a direção da empresa Fomos informados que a Royal Max do Brasil Passou por uma inspeção da Cefaz Depois que uma denúncia anônima de sonegação de impostos Foi recebida pela Cefaz Um porta-voz da Royal informou que os impostos estão em dias E que os débitos administrativos registrados na Cefaz Estão suspensos pela Justiça Que coisa, hein? O Tribunal Superior Eleitoral anulou a absolvição do prefeito Arthur Neto Da acusação de entregar declarações de bens falsas à Justiça Eleitoral No ato do registro de candidatura Nas eleições de 2016 O repórter Luiz Rodrigues é quem traz mais informações pra gente Na tela dos 6 horas Exatamente A denúncia apresentada ao TRE pelo Ministério Público Federal Afirma que o prefeito formalizou o seu pedido de registro de candidatura Em 11 de agosto de 2016 E declarou possuir na ocasião um patrimônio de 160 mil reais O MPF, entretanto, alega que houve omissão de 1,6 milhão de reais E que somente na data do segundo turno do pleito O candidato teria retificado os dados junto à Justiça Federal Ao analisar a denúncia O TRE decidiu por maioria pela absolvição sumária do candidato Por entender que a declaração dos bens entregue à Justiça Eleitoral Não seria coberta pela ilicitude do artigo 350 da Lei do Código Eleitoral Eu volto com você Obrigada, Luiz, pelas suas informações São 6 horas e 20 minutos Bota o WhatsApp na tela pra mim Rayan, quer para as pessoas mandarem foto com a gente Manda sua foto Fala pra mim de que bairro você está assistindo a gente Como é que é seu nome Que a gente vai mostrar ao vivo aqui Pra eu te conhecer hoje nessa sexta-feira Tá aí o WhatsApp 99327-6649 99327-6649 Você manda sua foto comigo aqui assistindo a gente Seis horas notícias Manda o seu café da manhã Hoje você não me faz inveja Porque eu tenho café da manhã Hoje é sexta-feira do Morada Café Com entrevista muito especial Daqui a pouquinho também a gente vai mostrar, tá bom? Vou ficar esperando sua foto Pra gente já te mostrar no próximo bloco Agora são 6h21 Vamos com imagens ao vivo Da Avenida Djalma Batista Motorista que vai passar pela Djalma Pra ir pro centro Olha, o trânsito já começa Mesmo cedinho a ficar um pouco pesado É uma das principais avenidas Que dá acesso ao centro da capital 6h21 Não sai daí que a gente volta já